Olá, Caminhos da Alma, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Bora começar mais uma manhã, vamos ver o que é a espiritualidade, o que o universo traz pra gente. Hoje é a hora que eu cheguei aqui pra começar a preparar a nossa leitura, né? Quando eu digo preparar é porque aí é que eu vou sentir quais os baralhos que eles querem que eu traga, ou o que eu vou usar de cenário, ou o que eu sinto de energia pra começar aqui a gravação, né? E o que eu percebi foi o seguinte, eu tentei me colocar no lugar de todos vocês, porque eu também tô sempre buscando por informações, sempre querendo respostas e sinais pra minha vida também. E aí eu me peguei perguntando hoje, né, aqui, a hora que eu olhei pras coisas todas, eu falei, bom, o que mudaria a minha vida hoje, né? Que tipo de informação que se chegasse pra mim hoje, mudaria até a maneira de agir, ou a decisão que eu precisasse tomar. E aí eu coloco isso pra vocês também, que eu senti então que seria isso mais ou menos que eles queriam falar, né? O que que vocês estão chegando aqui hoje, com qual expectativa, que grau de ansiedade? Ah, Renata, hoje pra mudar a minha vida tinha que ser uma questão financeira, porque eu tô meio desestabilizada, meio desestruturada, eu tô num emprego onde não é tão estável assim, né? Eu ocupo um cargo de confiança, eu não sou concursada, ou tá pra acabar o projeto que eu tô fazendo, ou estágio, ou seja o que for, então eu preciso de estabilidade. Então, no meu caso, seria uma questão ou uma notícia ligada ao profissional e ao dinheiro. Ah, não, Renata, na verdade eu tô vivendo um casamento, e pra eu conseguir resolver a minha vida, o meu parceiro aí, meu companheiro ou minha companheira, precisava aceitar o divórcio, porque eu tô tentando um divórcio pra poder sair da casa. Ou eu preciso que o negócio da casa, já que estamos falando de casa, que eu tô olhando, se resolva. Eu tô dando entrada aí num valor, e aí o órgão lá competente, o banco, né, tem que aceitar o empréstimo que eu tô pedindo, tem que me liberar isso. Enfim, cada um de vocês sabe o porquê que chegou nesse vídeo agora, aqui, né, nesse momento da vida. Então, vamos ver o que a espiritualidade pode trazer de respostas pra vocês, e que pode talvez vir a mudar o rumo da história que vocês estão vivendo, né? Então, qual é a notícia, qual é o sinal, qual é a resposta que pode estar vindo através deles hoje, e que isso vai fazer total mudança na sua vida. Vamos lá tentar ver? É, eu vou começar tirando um tarô, pra ver qual é a energia que vocês estão vibrando. Peraí. Erofante. Carta do Papa. Mas não é essa que vem pra vocês hoje, eu sinto dizer. Tem outra coisa aqui, tem outra energia chegando. Eita, lá, eita, lá, eita. Ou cartinhas que estão com vida própria. Ai, mas é essa aqui. Não adianta nem procurar, que é essa aqui. Pois é. Olha a carta que veio pra vocês. A carta dos amantes, ou a carta dos enamorados, né? Muita gente acha que essa carta, quando sai, só vai vir pra resolver questões de amor, né? Pra você que trouxe uma questão de amor à mesa, tudo bem. Ela pode até estar falando que você vai ter que fazer uma escolha, né? Entre a pessoa que você está hoje, se você estiver num relacionamento, e outra pessoa que surgiu na sua vida, né? Ou até mesmo uma questão profissional. Escolha de dois trabalhos. Porque essa carta, basicamente, é isso, gente. A gente vê um casal aqui, de mãos dadas, né? Frente ao fogo. E também tem um casal de gatinhos aqui, que o Rabin está formando até um coração. Bom, então é uma carta que fala de escolhas, que nesse momento vocês estão vivendo uma grande indecisão. Será que eu vou ou que eu fico? Eu abro mão disso ou eu insisto mais um pouco? Eu tento mais uma vez? E você vai precisar escolher entre dois caminhos. Mas você tem livre arbítrio. E você deve escolher pelo coração. Com responsabilidade. Porque, afinal de contas, é a sua felicidade que está em jogo. Então, como eu disse, não é uma carta que fala necessariamente só sobre amor e relacionamentos, né? Pode até ser pra você. Mas ela também representa oportunidades, possíveis ofertas na sua vida nesse momento. Então, tenham calma, tenham prudência. Usem da intuição pra decidir. Porque a carta fala, inclusive, que esse momento que você está vivendo, que você está passando e que você chegou até aqui pra buscar uma resposta, foi gerado por você. Ah, Renato, você está julgando a culpa em mim? Bom, todos nós fazemos escolhas, né? E depois a gente colhe em cima daquilo que a gente acabou semeando ali. Isso é fato. Não tem uma coisa que fala que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, de uma certa forma, você pode estar colhendo frutos, ainda que não desejou isso, mas você pode estar colhendo os frutos de coisas que você permitiu que acontecessem na sua vida. Então, cabe a você, nesse momento, avaliar não só a situação, mas toda a sua vida até o presente momento. E mais do que isso, você precisa se dispor a dar um passo à frente e sair fora, se isso não for mais o que convém pra você. Então, como eu disse, você pode ter que escolher entre seu parceiro e alguém mais por quem você se apaixonou. E, claro, você vai ter que olhar pra dentro e descobrir dentro de você a resposta, analisar o que, de fato, é melhor pra você nesse momento. Decidir entre duas pessoas ou entre dois caminhos, porque a carta também fala que você pode receber uma nova proposta de trabalho e ter que decidir. Eu fico onde eu tô, Renata? Ou eu sigo adiante? Então, é mais ou menos isso. Pode ser dinheiro vindo de duas fontes diferentes. Enfim, tem alguma energia também de dinheiro. de, assim, você vai escolher ficar onde você tá ou receber uma proposta de um trabalho que até pode não trazer tanta instabilidade, mas pode ser uma coisa momentânea, um projeto que você vai abraçar agora junto com outras pessoas e de uma obra, de alguma coisa assim, que vai ser bem bacana pra você, tá? Então, basicamente, é isso. A carta das escolhas fala que, nesse momento, se você chegou até aqui buscando uma resposta, você vai ter que escolher. É essa pessoa ou é essa? É essa casa ou é essa? É essa casa, pra alguns aí, é uma casa ou um apartamento, que vocês estão na dúvida. É esse projeto ou eu de lá? É essa cidade ou é uma outra que eu tô indo? Prestem atenção nisso, tá? Vamos ver o que que os anjos respondem pra vocês nesse momento aqui também. Tem uma energia do número sete. rondando a mesa. Pode ser sete ou setenta e sete, tá? Também setecentos e sete, enfim. Quem quiser procurar lá a energia do número sete ou setenta e sete, ou setecentos e sete, vai ter alguma coisa pra vocês lá também, tá? Às vezes vocês gostam muito do número sete aí, né? Tem uma energia boa com ele. Podem checar. Ou fazem aniversário no mês sete, ou o criaturo de vocês faz aniversário no mês sete, ou vocês, né? Ou vocês estão juntos há sete meses, seja lá o que for. Bom, os anjos trazem pra vocês aqui que essa situação que você trouxe à mesa, ela vai ter uma melhora, tá? Aqui a gente vê que o anjo já tá quase encostando a mão nessa luz aqui, como se fosse uma luz no fim do túnel pra vocês aí. Vem a carta compromisso ali também. If you believe, desde que vocês acreditem, a coisa pode fluir. Abundância, maravilhem, perdoar, recovery, recuperação e cura, e ouça a sua intuição. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos entender aqui. Vamos baixar aqui um bocadinho. Bom, você veio aqui atrás de uma resposta, de um sinal, de saber o que que a sua vida, baseado em que que a sua vida hoje poderia mudar. Tipo, baseado em que notícia que fosse chegar, não foi mais ou menos isso que nós falamos? Pois bem. Só que aqui vieram duas cartas fortes, né? Recuperação e cura, e perdoar. E aí, às vezes a gente tá esperando uma resposta material, né? Não, eu tô esperando dinheiro, eu tô esperando que o criaturo me ligue, eu tô esperando que essa decisão do governo lá, libere o dinheiro que eu quero, ou que eu tenha a resposta do concurso que eu fiz, se eu passei ou não, né? Assim. Só que às vezes a coisa, o buraco é mais embaixo, sabe? E aqui tá dizendo que pra essa mudança que você quer na sua vida, seja de prosperidade, de amor, de dinheiro chegando do que for, passa por esse caminho aqui, de uma cura e de um perdão. Ah, Renata, conversa fiada, né? Até parece que é isso que vai mudar a minha vida. Pois é. Mas é exatamente essa crença que você tem de que não passa por aqui a história que tá talvez te travando. Porque tem uma energia de âncora aí, sabe? Sabe quando a gente acha assim, nada dá certo pra mim, a grama do vizinho é mais verde, a vida do meu colega ali sempre funciona, a minha amiga tá sempre cheia de criaturas em volta dela, ali ao redor dela, né? De crushes, de pessoas que querem coisas com ela. Pois é. Aí você tá sempre julgando pro outro aquilo que ele tem e você não tem, mas não percebe que tem alguma coisa que esbarra em você mesmo aí. Então, é necessário que você faça uma cura e que você solte alguma energia e que você perdoe. Parar de se culpar de uma série de coisas, parar também de culpar a vida ou o universo porque não te traz nada de bom, sabe? Tem uma energia de vitimismo e de mimimi aqui que você precisa cortar. Você pode até se aborrecer com isso que eu tô falando, mas é a verdade e é o que eles estão trazendo. Tem uma energia de você talvez precisar ceder aí algumas questões e de arregaçar as mangas e de ir atrás daquilo que você quer, tá? E você vai conseguir. O bom é isso. Por mais que você ainda esteja vibrando nessa energia de achar que por causa da família que você cresceu, das poucas oportunidades que você teve, de estudo, de trabalho, né? De seja o que for, né? Ainda tem abundância pro seu caminho, tá? Você só precisa acreditar. E aqui já trazem que a situação vai melhorar, que tem uma energia de transformação. Então, esse é o primeiro dos recados pra você dar uma alavancada aí e falar, beleza, então se é isso que eu vim entender, por que que a coisa ainda não fluiu, deixa eu tentar, então, trabalhar. Já que estão falando que é isso e eu nunca fiz nada nesse sentido, então deixa eu soltar, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, já tá soltando uma energia de perdão aí pra você mesmo e pra quem tiver ao seu redor, quem te machucou em algum momento, quem te traiu, quem foi desleal a você, e fazer um processo de cura. Porque se você continuar agindo do mesmo jeito, você só vai atrair o mesmo padrão de pessoas e de situações que você sempre vivenciou. Isso é fato também, tá? Aqui tá dizendo, então, pra você ouvir a sua intuição, tem um processo de transformação acontecendo, é necessário que você equilibre algumas coisas da sua vida aí também, que esteja mais comprometido com aquilo que você quer alcançar, e acima de tudo, que você acredite que é possível essa abundância vir pra sua vida. Lembra que vocês saíram com a carta The Lovers aqui, né? Dos amantes? Bom, ali a gente tinha dito que não era só escolher, não era só uma questão amorosa, não era só escolher entre uma pessoa e outra, pode até ser pra alguns, mas que era também escolher entre duas situações. Então, você pode nitidamente aqui escolher ficar do jeito que você tá ou mudar, fazer um processo de mudança. Escolher a vida que você levou até hoje ou escolher viver uma vida nova, tá? Então, é mais ou menos isso aí. É adaptar essa carta daquilo que você tá vivendo. Se aquilo que você tá vivendo não condiz com nada mais daquilo que você quer, você vai precisar virar as costas em algum momento, escolher um novo caminho, se perdoar, fazer um processo de cura, acreditar, ceder, ouvir a sua intuição, porque tem abundância chegando pra você aí, tá? Então, esses foram os primeiros recados que os anjos trouxeram. Bora ver agora baralho cigano. Deixa eu achar. Cadê o baralho cigano? Ah, tá aqui. Aqui eu quero trabalhar. Tá aqui. Beleza. Ó, pulou uma carta aqui. Eu tô com esse baralho aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem por que que as coisas acontecem. Esse baralho tava exatamente aqui do lado. E essa carta pulou, tá? Essa carta em questão é o 4 de fogo. Se a gente tinha visto aqui, agora, que tinha vindo abundância pra sua vida, o 4 de fogo fala de satisfação, paz, abundância, vida familiar feliz e conclusão bem sucedida de um projeto. Então, tem erro também não. É mais uma confirmação se você tava chegando aí, tipo assim, tudo conversa fiada da Renata. Mas você pode acreditar ou não. Cabe a você. Lembra que veio aqui pra você? Tudo que chegou pra você e foi gerado por você? Se você continuar repetindo esse padrão de palavras e de comportamentos, é só isso que você vai atrair. Aí não adianta você vir ouvir vídeo, porque é isso que vem pra você. Então, bora mudar isso aí, gente. Bora mudar. Vamos ver o que que o baralho cigano traz pra vocês com relação a isso. Vou botar mais carta aqui. Pra gente ter mais espaço. Tem muita coisa aqui. Nós vamos ocupar esse espaço inteiro. Serpente. Nossa, eu ia falar chicote. Será que tem energia de chicote aqui no ar? Nada a ver. É a carta das nuvens. Raposa. Mulher. Eita lá, já falaram aqui. A carta do envelope. Ah, eu fico doida pra já falar logo. Mas pera aí, tem que acabar de abrir as cartas. Os trevos. O coração. A torre. As flores. O urso. E o sol. Beleza. Vamos lá. Eu dei uma risadinha aqui logo no início. Porque foi tão forte aqui o que trouxeram. Que é o seguinte. Quando eu falei que você vai ter que mudar. Soltar alguma coisa aí. E fazer. Porque tudo que você tá atraindo. Né? Aliás. Tudo que você tá vivendo. É você que atraiu. Aqui veio a carta da serpente e a carta da mulher. Veio tão claro assim. Eu sei que isso vai vir como um. Sabe? Uma. Uma confirmação pra alguns aí. Essa mulher aqui são vocês. Tá? E aqui. Tem a carta da serpente. Aqui não tô. Eu não observei nada de traição. Embora pra alguns aí. Vocês podem tá passando por um processo de transformação. Ou a vida de vocês tomou outro rumo. Em função de uma traição. Uma deslealdade que vocês sofreram. Tá? Pode até acontecer. Mas o que eu senti na hora que eu peguei a carta. É o seguinte. Vocês estão trocando a pele. Vocês vão precisar sair dessa energia que vocês estão hoje. Pra se transformarem nessa mulher. Que é o que vocês desejam ser. Tá? Essa mulher pode significar uma mulher mais elegante. Uma mulher bem sucedida financeiramente. Até pelos trajes dela. Uma mulher respeitada no trabalho. Sabe? Tipo assim. Alcançar um posto de liderança. Porque aqui parece uma imagem de uma mulher que se deu bem. Né? Que tem dinheiro. Então, de repente, uma mulher que tem uma condição bacana financeira. Como eu disse. E alguém que vai ter alcançado uma posição, um destaque na sua área profissional. Então, você vai sair disso aqui. Que é a pele que você tá deixando pra trás. Pra chegar nisso aqui. E aí, claro. Você vai precisar soltar uma série de padrões. Né? Cortar aí uma série de coisas. E, principalmente, tirar essa energia de medo que você tem. Porque a carta das nuvens me trouxe, então, uma energia de insegurança. Como se... Ah, eu não consigo ver o sol raiando atrás dessa nuvem. Muito ao contrário. Eu estou vendo raios. É como se tivesse o anúncio aí de uma grande tempestade que tá chegando. E que você tivesse constantemente ligada aí nisso. A carta da raposa, a gente não fala que é o stalker. É alguém que pode estar te monitorando, vigiando os seus passos. Mas é como se você também tivesse o tempo todo vigiando as situações aí. Então, tem uma mudança prevista pra sua vida. Essa mudança começa em você. Naquilo que você vai fazer de escolha. Nas questões que você vai deixar pra trás aí de inseguranças, de medos, de incertezas. Lógico, você vai continuar observando tudo que tá acontecendo. Até pra você tomar as suas decisões. Mas você vai chegar nesse ponto aqui. Quando a carta do The Lovers, né? Dos amantes. Ali fala de abundância, de prosperidade. De coisa que vai chegar pra você. Dependendo das escolhas que você fizer. Lembra também que veio o quatro de fogo. Satisfação, paz, abundância, vida familiar feliz. E conclusão muito bem sucedida de um projeto na sua vida, né? E aquele baralho ali que é o dos anjos respondem. Logo no início a gente não viu também que tinha abundância pro seu caminho e novas oportunidades. É isso que vem. Pra alguns de vocês tem uma nova oportunidade, inclusive na vida amorosa. Ainda que você tenha sofrido uma traição, uma deslealdade. Fica tranquila. É isso que vem pro seu caminho. Tá? Agora você precisa soltar essa energia de torre. Você tá tão escondido ali dentro e vibrando tanto numa energia de incerteza que tá difícil. Você tá tão numa energia de defensiva, tentando evitar qualquer aproximação de um bocado de coisa aí, de novos trabalhos. Ah, eu não quero arriscar isso não. É uma área completamente diferente de tudo que eu já trabalhei. Eu tenho incertezas com relação a isso. Eu não me sinto tão merecedora ou tão capaz disso. Mas fica tranquilo. A fase pior, que era a fase aqui dos trevos, né? Das dificuldades, dos obstáculos que você passou, já passou. Já tá ficando pra trás. O seu sol volta a raiar. Se você tinha dúvida aí com a carta das nuvens, né? De que, na verdade, é uma grande tempestade que tá vindo pra sua vida. Eu vou te desapontar e vou te falar, não, é um sol que tá vindo pra sua vida. Isso aqui é o que tá passando. Isso é o que tá vindo. Isso aqui é o que tá passando. Isso é o que tá vindo. Tá? Isso aqui é o que tá passando. Isso é o que tá vindo. Isso é o que tá vindo. Harmonia, flores, equilíbrio. Mas você precisa... Convites, né? Porque a carta do envelope também fala de convites aí. Que vão surgir pra você. Podem ser convites de trabalho, mas podem ser convites de amor. Coisas boas que vão chegar. Porque é isso que tá vindo pra sua vida. Uma energia de um as. Tá? A as fala de novos inícios, de recomeços, de novas oportunidades. Principalmente na área... O naipe de ouro traz você manifestando, você materializando aquilo que você quer. Mas é claro que se a gente falou de escolhas, né? Lá atrás, olha lá, veio a carta das escolhas. Você vai ter que fazer uma escolha. Qual é o caminho que você vai seguir? Pra que esse sol volte a brilhar aí na sua vida, né? O sol traz uma energia de saúde. Energia vital. Sabe? Coisas novas. Novos caminhos se apresentando pra você. Novas oportunidades. Coisas que vão deixar o seu coração feliz. Outra coisa que foi dita lá no início. É que a carta dos amantes, dos enamorados. Fala de escolhas. Fala, sim, de uma indecisão. Mas não somente na parte amorosa. Eu falei isso lá atrás. Podia ser também na parte de trabalho. Novas escolhas. Novos caminhos aí que vocês vão ter que trilhar. Né? Mas são coisas que vão fazer o seu coração voltar a bater mais forte. renovação de esperança. Sabe? É uma fase de alegrias. Tipo, você tá vindo num caminho há tanto tempo. De só, sabe? Tô trabalhando pra pagar dívida. Começo relacionamentos que não vão adiante. Sofro deslealdades aí. Pernadas. Coisas ruins, né? Nada flui, Renata. Nada fluía. Essa fase vai passar pra essa aqui da entrada. Isso acaba e isso vem. Isso acaba e isso vem. Isso vem. Entende? Agora você precisa aceitar as oportunidades e os convites que a vida vai fazer pra você. Porque ela fala de convites. Fala de aproximações. Aproximações de pessoas, em geral. Que podem vir pra sua vida amorosa, pra sua vida de trabalho. Mas você precisa acreditar. Naquele baralho ali também veio if you believe. Desde que você acredite. Será que elas estão aqui por cima? Estão sim, ó. Ouça a sua intuição. Tenha abundância no seu caminho. Mas lembra, tem que perdoar e recovery. Recuperação e cura. Porque a situação vai desenrolar. Olha lá a carta do perdão. Acho que tinha mais uma, não tinha? Exatamente. É exatamente ela. If you believe. Se você acreditar, tudo isso que veio aqui pode vir pra sua vida de forma mais efetiva, né? Se você soltar essa energia de defensiva, de ego, de as coisas tem que ser do meu jeito. E sair dessa torre. E entender que o processo pode acontecer. Sair dessa energia. Largar essa pele pra trás. Você vai sim se transformar nessa nova versão. Que é o que você tá querendo. E nisso que você, né? For fazer a sua escolha. E entender que esse processo pode acontecer. Todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Onde você vai colocando o pé, a vida vem e põe mais um degrau. Você pisou, acreditou, eles vêm e põem mais um. Você precisa jogar essa energia pro universo e falar, ok, eu acredito. Eu me acho merecedora. Eu tô entendendo que as coisas vão começar a surgir. Que o meu sol volta a brilhar. Sai fora da energia da nuvem. E a coisa volta a fluir. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo. De deixar os comentários. De compartilhar com os amigos. E de voltar. Eu vou tá aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande. Até mais.